Olá pessoal, eu sou a Luciana D'Alponte, professora de pintura em tecido. Hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês a pintura de uma rosa, certo? Essa rosa nós vamos estar usando a cor papaya, a cor vermelho profundo, a cor... Deixa eu ver aqui que eu esqueci... Jacarandá... A cor pêssego e um pouquinho de branco junto com pêssego depois pra colocar algumas partes aqui com mais luz, né? Então, eu vou estar fazendo aqui essa aula aqui com vocês. Lembrando que eu estou testando aqui um tripé novo, então pode ser que em alguns momentos a minha mão fique aqui na frente. Mas é porque eu estou aqui testando, né, pra saber se eu consigo um ângulo melhor aqui pra fazer as aulas pra vocês, tá? Então, se por acaso minha mão ficar na frente... Daí eu vou testar aqui a... Esse tripé, né, pra que eu possa conseguir um ângulo melhor aqui pra fazer os vídeos, tá? Então, eu vou começar aqui pelo centro da rosa com a cor vermelho profundo. Agora, eu vou preencher aqui a rosa com a cor papaya. Meu pincel ainda tá sujo com um pouquinho de vermelho profundo, mas não vai ter problema, tá? Eu deixei toda a rosa com a cor vermelho profundo. Vermelho profundo não, a cor papaya. Assim fica aqui. Se alguma coisa das são filmes que eles tentam assumir os vídeos na hora, né? Certo нет. Por favor, podemos regularizando o vídeo pelo centro da rosa. É, me dá um rapida também pra fazer. Bem aqui tá uma cor. Tchau, vamos lá. Tchau, gente. Esse tecido que eu tô usando aqui é um tricoline, tá? Tricoline mais grossinho. Aqui tem tricoline também o mais grossinho e o mais fino, né? Esse aqui é um tricoline tipo um percal. Mais grosso. Eu já fiz uma rosa, mas a minha mão ficou muito na frente. E daí, quase não ia dar pra vocês assistirem a aula, então. Eu estou fazendo um outro vídeo pra ver se agora dá certo. Ó, vermelho pro fundo, dá uma mescladinha aqui no centro dessa rosa. E abaixo aqui do copinho também. Tá. Tá. E aí Esse lado aqui, o direito, é o lado de mais sombra, tá? Então, já vou colocar um pouquinho de sombra aqui abaixo das pétalas também. Tirando o excesso aqui da tinta no paninho. E aí Se você colocar um pouquinho mais próximo. Aqui dentro eu vou colocar um pouquinho da cor na jacaraná, tá? E aqui abaixo também. Onde eu quero mais sombra, né? E agora aqui acima, eu vou fazer os cortes da rosa pra cor pêssego, tá? E aí 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 Já vou fazer aqui o centro da rosa E aí 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 E aqui a gente vai colocando pétalas, né? Vai formando aqui as pétalas como desejar. E aqui a gente vai colocando pétalas. Aqui tem uma dobrinha aqui nesse tecido. Aqui tem uma dobrinha aqui. E vai fazendo aqui as pétalas. Aqui tem uma dobrinha aqui. Aqui tem uma dobrinha aqui. Tira o excesso. A luz está vindo do lado esquerdo, tá? Aí, se você colocar a rosa que ela esteja com a decoração, né? Com a luz no lado direito, daí tem que colocar a luz também na rosa do lado direito, tá? Ó, essa pétala tá por cima daquela... E aí... 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 Um pouquinho de sombra aqui também. E aí... Agora eu vou pegar um pouquinho de pêssego com um pouquinho de branco. Pra realçar aqui as pétalas. E aí... 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 Certo? Espero que vocês tenham gostado do trabalho de hoje, né? Que eu fiz com bastante carinho pra vocês. Lembrando que quem tiver interesse nas minhas apostilas, tem a apostila de lavabo, a número 1 e a número 2. Tem a apostila de natal, tem a apostila de rosas e frutas, tem a apostila de rosas e frutas, não, rosas e flores. Tem a apostila de frutas, que tem bastante risco com cesta, com tigelas e frutas, vários tipos de frutas também, tá? Tem a apostila também de riscos diversos, tá? Enfim, tem vários trabalhos, várias apostilas, vários projetos. Tem projetos pra jogos de toalha de banho, projetos pra jogos de banheiro, tá? Tem os módulos de aulas online também, que vocês podem estar me chamando no WhatsApp, que é o 48-999-53090. Vocês me chamem no WhatsApp, que daí eu mostro os trabalhos certinho pra vocês, tá? Eu também vou deixar aqui abaixo na descrição o link da minha loja virtual, pra vocês conhecerem os trabalhos, né? Vocês vão lá na loja. Se vocês quiserem adquirir pela loja, também pode adquirir pela loja, tá? Sou eu mesmo que entrega os trabalhos pra vocês, tá? Vocês vão fazer o pedido lá na loja. E daí, geralmente, eu entrego sempre os pedidos à noite, que é o horário que eu tenho mais tempo. Daí, vocês podem me chamar e, no caso, escolher se vocês querem que eu envie pelo e-mail ou pelo WhatsApp, tá? E daí, também, se vocês quiserem comprar direto comigo, pode estar me chamando no WhatsApp, tá? Que daí vocês fazem a compra direto comigo, tá? Daí, pelo WhatsApp, certo? Me sigam também lá no Instagram, que é Luciana D. Dal Ponte. Me segue lá, pessoal, que eu vou ficar bem contente com a presença de vocês lá também. Tem a minha página no Facebook, que é Traz Singulares Luciana Dal Ponte. Vocês também podem estar curtindo a página, que sempre que eu faço live, que eu deixo os riscos disponíveis, eu sempre deixo lá na página, tá? Então, vocês me chamem, me curtem lá na página também, tá? Curte a página, né? Traz Singulares Luciana Dal Ponte. Tem o grupo, também, de pintura, que vocês também podem postar os trabalhos de vocês lá, que é Luciana Dal Ponte, pinturas em tecidos e telas. E quem não se inscreveu aqui no canal, ainda se inscreva, acione o sininho. Se puderem, pessoal, compartilhe os vídeos, deixe as suas mensagens, seus comentários, né? Divulgue os trabalhos também, que vai estar ajudando bastante, tá? Se inscreva aqui no canal e deixe o seu like, que vai ajudar bastante aqui o canal a crescer. Certo, pessoal? Então, é isso. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, tá? Beijos, fiquem com Deus.